Olá amigos da TVPW, estamos entrando no ar com mais um De Olho na Notícia Hoje iremos destacar aqui no De Olho na Notícia Movimento do Colégio de Casos Populares contra a Dengue Também o Cultura na Praça que contou com vários artistas apresentando nesta quinta-feira No projeto Cultura na Praça, foi a banda Chão da Praça que é pioneira do projeto Também houve causas e piadas com Zé de Arnô, Arnô, Poluca Pires Também música com Leone, Ivan e a banda de reggae, Sid Rutz Que fez e levantou o chão da praça mesmo, de verdade E para a gente conversar aqui, vamos começar mostrando o movimento do Colégio Aqui das Casas Populares e parabenizar aos professores em direção desse colégio Que hoje saíram nas duas das populares, concentrando as pessoas, os perigos da Dengue E esse movimento lindo e maravilhoso, veja um pouquinho aí do movimento Você está conferindo aí As crianças com cartazes mostrando aí o perigo da Dengue Ok, agora vamos ao breve comercial e retornaremos com o projeto Cultura na Praça Escolha onde fazer seu site, escolha a melhor E a melhor empresa para produzir seu site é Ipiral Web Seu site fica pronto em tempo recorde e conectado com o mundo Para fazer o pedido do seu site, ligue 075-9137-3204 Ou acesse www.ipiralweb.com.br E em pouco tempo seu site estará no ar para o mundo inteiro Ok, amigos da TVPW, estamos aqui de volta para mostrar um pouco do que rolou no projeto Cultura na Praça nesta quinta-feira Vamos começar aí curtindo a banda Chão da Praça Que é pioneira e que está fazendo sucesso aí Curta aí a banda Chão da Praça Curta aí Vem que eu me lembro Da gente sentado ali Na grama do aterro sol do sol Os olhos circulando e foca em trás Disfarçado rodando ao redor Amigos presos, amigos sumindo assim Pra nunca mais Faz recordações, detratos do homem sim Melhor é deixar pra trás Cante comigo assim Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Cante comigo assim Não, não chore mais Ok amigo, aí você curtiu aí a banda Chão da Praça No projeto Cultura na Praça Agora iremos a um breve intervalo comercial E retornaremos em seguida Quero um lugar pra comprar e ser feliz Quero mais conforto e mais qualidade As melhores marcas com preço especial Atenção, atenção Para mais uma loucura da Cultura Arte Chegou na Cultura Arte Oi HD Livre Com 137 canais sem mensalidade Você vai assistir Canais de esportes Infantil Notícias E variedades Com a TV Bahia É isso mesmo Oi HD Livre Com 137 canais Em alta definição Com instalação grátis Sem mensalidade Comece o ano novo Com móveis novos E conferindo As promoções Que só a Cultura Arte tem pra você Roubendo três portas Só R$ 269 Celular dual chip Só R$ 99 Ventilador Por apenas R$ 59,90 Aproveite Cultura Arte Imóveis e Eletros Compre com cartão Minha Casa Melhor E ganhe uma antena Oi Livre Comprou, ganhou Sem sozinho Cultura Arte A Avenida Cesar Cabral Número 13 Em frente a farmácia de Dilson Quero muito mais Quero tudo de bom Quero prêmios De montão pra valer Quero parir Quero parir Vem vai Vem vai Vem vai Vem vai Tchau, tchau 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 Ok amigos aí, você curtiu aí o Chorinho, música clássica com o Previnho aí? Agora iremos ao intervalo comercial e retornaremos em seguida para levar até você aí as pessoas que contaram causas e piadas nessa praça aí, que foi Zé de Arnô, o Luca Pires e Arnô. Vamos ao comercial e retornaremos em seguida. Olá, dúvidas relacionadas à propaganda. A melhor propaganda é na internet. Sua empresa aparece mais e está a menos de um passo do cliente em apenas um clique. Faça seu site agora mesmo. E venha fazer o seu site. Ok, estamos de volta aqui com o De Olho na Notícia. Agora vamos curtir um pouco aí sobre piadas e causas que foram contadas aí. Vamos conferir aí com o Zé de Arnô. Arnô, o Luca Pires, eles que animaram aí a praça nesse projeto Cultura na Praça. Cultura na Praça. E enfatizar a importância da gente ter essa música diferente, de ter um espaço legal. Não só para a música, mas para várias apresentações culturais. É louvável a apresentação do pessoal, essa iniciativa do pessoal. E a gente também dá uma contribuição, já que a gente faz parte desse pensamento, né, João? E está construindo junto. Então ajudar um pouco, trazendo um pouco daquilo que é da cultura nossa, para contribuir um pouco com o projeto. E aí, como nós não somos músicos, mas temos um pouco daquilo que a gente faz, de contar causas, eu vou aproveitar e contribuir aqui também com causas, né, com o causo do grande Zé Laurentino. E aí, João, acompanha aí um pouco da nossa cultura. Pronto. E esse é o ensaio, mas quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer esse diário. Hoje o pessoal do mato já está se acessibilizando, já tem rapaz estudando para as bandas da Capitá, já tem moça que namora, com o imbigo de fora, etc, coisa e tá. Mas essas coisas eu estranho, me dano e não acompanho a da civilização. Nem que a morte me mate, nunca fui numa boate, nunca vi televisão. E esse tal de cinema, eu não sei nem como é. Se é homem, se é mulher, se vem da lua do sol. Um teatro eu nunca vi. E também nunca assisti um jogo de Fittimor. É isso mesmo, patrão. Eu nasci pra ser matuto, viver com uma bicho bruto, dando de comer a gado. E eu só sei que sou gente porque o velho é meu parente, diz que sou batizado. Mas por arte e tudo pecado, os filhos com o pai de Chico, fazendeiro mais rico daquele meu arredor, com preguiça de estudar, inventou de inventar um jogo de Fittimor. E no pátio da fazenda, mandaram botar duas barras. E eu fui assistir a farra dos lotes de vagabundo, que quando vi a afrouxê, acredito que eu achei a coisa melhor do mundo. Eu caboclo lazareto com dois metros de altura, os braços dessa grossura mesmo pra minha chulipa. E jogado, tive um parpite, e aceitei o novo convite pra morte pegar de equipa. Me deram cação listrada, e um par de joeira, também um par de chuteira e uma camisa de gola. Eu gritei arra de ar, porque eu já peguei todo o prazo e sustentei pelo rabo, porque não pega uma bola. Sei que o jogo começou, o juiz bom e honesto, que por sinal era Ernesto, o nome do apitador. E metido a justiceiro, pra modo de jogo parar, bastava a gente chutar a cara do companheiro. Bola vai, bola vem, um tal do Zé Paraíba, inventou de dar um drible no filho de Chica Brejeira. Esse deu uma rasteira, que o pobre do Matu passou foi cinco minutos rebolando na poeira. A juiz mandou chutar uma bola contra ele, porque meu fubec deu um chute honorado. Ah, e o juiz errou, o fubec que chutou ele que pagasse o pato. Mas afinar, meu patrão, não gosto de confusão, mandei o cabra chutar e fiquei esperando o choque. Finalmente a bola vinha, vinha tão pequenininha que nem bala de batogue. Quando eu fui pegar a bola, me atrapalhei, meu patrão. Passou por entre meus braços, bateu numa região, foi batendo e eu caindo e espirneando no chão. O povo juntou em Riva, me deu um chá de xalapa, uns três copos de garapa e um chá de xabeira. Quando eu tive a mihora, joguei a chuteira fora e saí batendo a poeira. Daquele dia pra cá, nem modo ganhar dinheiro, num jogo mais goleiro, nem com chuva e nem com sol. Nem aqui, nem no deserto. Nunca mais faço nem perto de um campo de futebol. Diga lá, mentira. Boa noite a todos, todas. Aí, saudar a turma aqui do Cultura na Praça e dizer para mim uma grande alegria pois também participei de diversas discussões, ideias de como implementar esse projeto aqui Cultura na Praça junto com os demais companheiros João, Jorginho, Jurandir, Zé, Dênis, César e graças a Deus pela nossa alegria estar acontecendo aqui já há vários dias e com grande sucesso. Então, espero que seja que dê continuidade a este projeto tão importante. Cultura é vida e todos nós apoiamos e adoramos a cultura. Então, por isso, interessante, estou aqui para ajudar a contribuir e colaborar com este projeto tão importante. eu não sei contar muitos causos, mas vou contar aqui uma piada. Aí, o cidadão, vejam, andando lá na caatinga, furou o dedo do pé. teve um grande problema, teve que ir ao médico, o médico fez o que pôde, mas não teve jeito, teve que amputar a perna. Só que com os recursos da medicina, aí colocaram a outra perna nesse rapaz que tinha perdido a perna. Só que colocaram a perna feminina. Um certo dia, ele saindo, encontrou o médico, já são, perfeito. Aí o médico perguntou, e aí, rapaz, não lhe vi mais? Como é que está? Tudo bem? Está forte? Está são? Ele disse, é, doutor, fiquei são. Agora fiquei com probleminha. O médico disse, qual é essa probleminha? O problema, doutor, que na hora que eu vou mijar, uma perna quer ficar em pé, mas hoje eu quero ficar agachada. João está pedindo, se não puder maior de 18 anos, pode contar. Bom, João está pedindo, eu vou contar. Se não puder maior de 18 anos, você pode falar. Na lógica, é uma música. eu tenho uma prima que se chama Julieta. Ela passou dentro da, numa correnteza e molhou a canela. Aí o cara vem e perguntou, mas aí não rimou. Ele disse, não, porque aí não é. Vou começar aqui contando uma história que Gandhi foi um dos grandes, uma das grandes figuras que a humanidade produziu. quando foi estudar em Londres, na universidade, tinha um professor que era considerado uma sumidade. E quando ele se deparou com a inteligência de Gandhi, ele começou a sentir um certo ciúme e constrangimento. Um dia ele estava no refeitório e Gandhi sentou-se ao lado dele para almoçar. Humildo, humildemente, ele olhou para Gandhi e disse, não sabes tu que a águia não almoça junto com o porco, Gandhi olhou para ele e disse, com licença senhor, eu vou voando. Se afastou, se trouxe em outra mesa. Ele perseguiu Gandhi e aí ele começou, fez uma prova e Gandhi respondeu brilhantemente a todas as questões. Ele não contente e resolveu tentar desmoralizar Gandhi perante a turma e perguntou a Gandhi, senhor Gandhi, se o senhor encontrasse em algum lugar um saco cheio de dinheiro e outro saco cheio de sabedoria, qual dos dois sacos o senhor pegaria? Gandhi olhou muito tranquilo para ele e disse, professor, eu pegaria o saco de dinheiro. Ele olhou, superiou e disse, pois eu pegaria o saco da sabedoria. E Gandhi olhou para ele, mais calmo ainda e lhe disse, cada um pega o que não tem. ele com raiva, não satisfeito com aquilo que escreveu na prova de Gandhi. Idiota, entregou a Gandhi. Gandhi olhou mais uma vez calmamente e disse, professor, observe que o senhor assinou, mas não botou minha nota. Ok, você curtiu aí essas causas e piadas aí com as pessoas interessantes para esse projeto Cultura na Praça. Agora iremos ao intervalo comercial rapidinho e retornaremos em seguida para curtir aí Leone, Ivan, que deu um show nesse projeto Cultura na Praça. Realmente canta muito. Vamos começar. Na hora de escolher onde fazer seu site, escolha a melhor e a melhor empresa para produzir seu site é Ipiral Web. Seu site fica pronto em tempo recorde e conectado com o mundo. Para fazer o pedido do seu site, ligue 075-9137-3204 ou acesse www.ipiralweb.com.br E em pouco tempo seu site estará no ar para o mundo inteiro. Ok, estamos de volta amigos da TV IPW ao clique do mundo Rede Ipiral Web. Agora iremos curtir mais a Cultura na Praça com Leone no violão e vão cantando aí que abalou a praça. A galera gostou muito. Agora confira aí as músicas que eles apresentaram aí. Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você porque ninguém dava nada por mim quem dava eu não tava afim até desacreditei de mim o meu coração o meu coração já estava acostumado com a solidão que diria que ao meu lado você iria ficar você veio pra ficar você que me faz feliz você que me faz cantar assim o meu coração já estava aposentado sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado tudo se transformou agora você chegou você que me faz feliz você que me vai cantar assim ok amigos estamos de volta aqui pela TVPW vamos ao intervalo comercial em seguida retornaremos aí com a banda que foi sucesso que levantou a turma na praça a banda Seed Roots reggae aí na cultura na praça muito reggae e a galera gostou muito vamos aos comerciais e retornaremos mostrar pra vocês esse grande show da banda Seed Roots se você tenta tenta e não consegue aparecer é porque você está no lugar errado venha para o Ipiral Web aqui você vai ter seu site e vai aparecer para o mundo inteiro acesse www.ipiralweb.com .br e venha fazer parte desta rede ok amigos da TVPW retornamos aqui agora pra curtir reggae reggae no cultura na praça banda Seed Roots está de parabéns os componentes da banda que é sucesso que é show mesmo abalou a galera gostou muito vamos deixar de conversa e curtir reggae aí na praça cultura na praça confira aí o que rolou meu amigo meu amigo olha o mundo como está todo perdido em conflitos de gerações olha o mundo como está cheio de inimigos violentos e estão sedentos olha como estão correndo em busca do sangue tudo me faz sentir tudo me leva a crer tudo me leva a crer tudo me faz sentir tudo me leva a crer a destruição do mundo já está aqui tudo me faz sentir tudo me leva a crer tudo me faz sentir tudo me leva a crer olha o fundo do mundo baby já está aqui tudo me leva a crer tudo me leva a crer todo me leva a crer aí ae Eu não quero ter dinheiro Eu não quero ter dinheiro Nós só queremos o direito de sair para caminhar Nós só queremos o direito de sair para caminhar É tão fácil de perceber Que o sistema domina você Você Ok, amigos da TV e Pw, assim a gente está encerrando aqui Com esse projeto Cultura na Praça, com esse envolvimento dos alunos do Colégio Anacais dos Populares Essa edição do De Olho na Notícia E a qualquer momento retornaremos com outras edições aqui pela TV e Pw Ao Clique do Mundo, Rede e Pira Web Um abraço a todos E a qualquer momento retornaremos aí com outras edições Boa noite a todos e a todas Diego, enquanto secretário de Salvo de Enquanto Secretário de Educação Nós vemos aqui hoje só para dizer que há um engano nas redes sociais a respeito que o prefeito Ademildo estaria querendo retirar esse trabalho maravilhoso de vocês aqui A da Cultura na Praça Dizer que ele apoia, que nós também estamos apoiando o projeto E a nossa intenção de fato é o apoio E o prefeito também está lá A disposição para o que vocês precisarem E parabenizar também pela iniciativa de todos Boa noite a todos A gente foi basicamente o que ela falou A gente não veio aqui hoje para fazer os da fala A gente sabe que aqui é um projeto apolítico Não é de partido nenhum, nem de ninguém É do povo E a gente está aqui com o intuito de tirar mesmo essa mentira que foi colocada nas redes sociais Porque não é de intenção do prefeito acabar com o projeto E sim ajudar as portas do gabinete estão abertas Assim que os meninos forem lá Pedir o que for para que se contribua Para melhorar o evento, aumentar, expandir A intenção da gente não é diminuir os eventos E sim aumentar o que está na praça aqui Outro no mercado O samba de roda que tem amanhã Que a Mistela disse que está entrando em contato com o pessoal do samba de roda para fazer o samba menino Então assim, a gente quer ajudar, contribuir Não atrapalhar porque ela existe É um projeto bonito A gente está vendo aqui uma série de pessoas de bem Não estamos vendo pessoas usando drogas nem nada Então assim, não tem por que acabar Foi só para desmitir isso aí E boa noite a todos